32 anos como bancária, tenho algum tempo livre e sempre desejei fazer algum tipo de voluntariado e tive a oportunidade agora de no fundo realizar este desejo. Surgiu esta oportunidade e esta ideia que eu achei bastante interessante até porque tenho um filho que também é disléxico e sei as dificuldades que ele teve com a leitura e achei este projeto muito interessante. Eu já sou voluntária, desde a minha adolescência que sou voluntária em várias associações, para mim é um enorme bem-estar que me causa poder dar um pouco de mim aos outros e portanto eu encaro o voluntariado como uma forma de estar na vida, portanto darmos sempre um pouco daquilo que nos faz bem aos outros, estarmos predispostos para ajudar os outros e portanto quando surgiu esta oportunidade de vir fazer esta ação de voluntariado de leitura, eu prontamente disse que sim, porque achei que era uma mais-valia poder ajudar as crianças a gostarem mais dos livros. Tenho um neto no terceiro ano, a minha filha foi sob o clube da leitura, inscreveu-se e aliciou-me. Tive experiências muito interessantes com os meus netos e eles agora já estão a crescer e assim tenho maneira de prolongar essa convivência com esta gente nova. Porque eu adoro, primeiro, neste caso, estar com crianças, adoro. Segundo, adoro ler e acho que a leitura abre-nos um mundo imenso e acho que todas as crianças deviam aprender esse mundo, agora especialmente que estão cada vez mais ligadas aos aparelhos eletrónicos, acho que os livros abrem outros mundos diferentes. E achei que o sítio ideal seria aqui. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem os seus desafios, é verdade. Não é assim tão fácil como isso, mas quando nós queremos e temos muita vontade, eu acho que se torna muito fácil. Não, não é nada fácil. Não é nada fácil até porque cada menina é um desafio diferente. E quando nós estamos com eles, nós temos que ir ao encontro deles e não são eles que têm que ir ao nosso encontro. E então, cada menina é um universo diferente que se abre e nós temos que ver o que é que lhes apetece naquela altura, o que é que querem ler, se querem ler muito, se querem ler pouco, se querem falar sobre o que leram ou não. Se querem, se preferem olhar para as imagens só naquele dia e falar sobre a capa ou falar sobre o autor ou falar sobre o que seja o que for. Têm os seus desafios, muitas vezes culturais, outras vezes emocionais, porque nós acabamos por nos envolver também com estas crianças, que muitas vezes são crianças que têm já por si só os seus desafios da vida, não é? São crianças que muitas vezes têm as suas dificuldades associadas também a alguns problemas das suas famílias. O projeto é importantíssimo, acho eu, porque só quem tem uma criança com alguma dificuldade em leitura é que percebe a necessidade que há em tornar a leitura interessante. Tem pena que não possa haver mais gente a voluntariar-se, até porque não é toda a gente que pode dar, e nós sabemos, uma hora por semana em horário laboral. É muito difícil. Eu venho cá cinco horas todas as semanas, tenho quatro turmas, uma das turmas tem duas horas, porque são de segundo ano e precisam daquele apoio um bocadinho mais direto. Mas eu sei que não é para toda a gente, eu posso fazer isso, porque eu trabalho a partir de casa, crio os meus próprios horários e consigo fazer isso. Sei que é muito difícil, tenho pena que mais gente não possa vir, porque é muito gratificante, muito. E os miúdos ganham imenso com aquela, para nós é uma horinha, mas para eles é muito bom, porque é aquela horinha especifica para aquilo e aquele bocadinho deles, porque eles sentem que é mesmo só deles. E aquilo que nós recebemos das crianças é muito motivador e é isso que nos faz continuar aqui. É dar, mas é sobretudo receber. É muito compensador. Começaram a crescer, foram capaz de ter o arrancado. É fácil quando se aprende. Quem consegue ler é muito fácil, quem não consegue é difícil, não é? Claro, difícil. Porque eu me perco às vezes nas letras. Sim, é um pouco difícil, porque há palavras muito grandes. É um pouco difícil, porque eu tive quase 10 anos de infância, então eu não vim para a escola. Então quando eu tive, eu tive alguns problemas a ler. No começo, eu achava que era difícil, mas eu fui lendo pouco e pouco e fui conseguindo. Fácil. As coisas da leitura são fáceis. Mais ou menos. As palavras eram meio difíceis, por causa que há algumas que eu tenho P e não tenho depois nada à frente, e depois eu fico baralhado e não me percebo. Para mim não é nem difícil nem fácil, para mim é mais ou menos. Não é difícil quando alguém pede ler em voz alta, eu não consigo, muito bem. Nem sempre. Depende. É que em algumas intuações eu tenho de agitar aí a porca. É uma expressão. Eu não tenho tanto medo de se expor na leitura em sala de aula. Portanto, ela tinha muito medo de se expor. E a Cláudia veio dar alguma estabilidade emocional em que errar era normal. Ela é igual a toda a gente, mas cresceu os ritmos. E ela aprendeu que tinha esses ritmos. E a Cláudia veio ajudar bastante a essa confiança nela, porque ela também tinha pouca confiança nela. Para além da evolução a nível da leitura, não é? A nível pessoal também, social. Até porque estes meninos que eu tenho a serem acompanhados pelas voluntárias da leitura têm aqui algumas fragilidades no seio da turma. Um deles não está muito à vontade em sala de aula. Não participava, tinha medo, tinha receio que alguém gozasse com ele. As duas meninas que fazem parte do projeto dos voluntários da leitura, elas têm muitas dificuldades. No entanto, eu vejo que elas estão mais motivadas, estão mais interessadas, gostam muito de vir com as voluntárias da leitura. Em sala de aula já participa, já põe o dedo no ar, já está muito mais à vontade, já ganhou aquisição da leitura. Por exemplo, ler textos em sala, eu escolho frases muito curtinhas, que é para ele não ter aquele receio ainda, não é? Porque não está tão à vontade. Mas já participa muito mais em sala de aula. Quando estou com a Cláudia, até gosto quando ela me corrija. E às vezes há erros que fica a parecer uma piada. Um cunho denoroso. Eu me sinto feliz e contente, porque a banda pode nos ajudar e eu vou conseguir ler mais. Eles se retraiam mais por ter aquela vergonha ou aquela falta de à vontade com a leitura. E depois ganhar aquela confiança para chegar à sala de aula e já colocar o dedo no ar que até querem ler em frente aos colegas. Eles têm vindo a progredir e são eles já os primeiros a querer ler, a querer se expor. Eles não tinham facilidade em compreender até os enunciados na matemática do estudo do MEI, não é? Ajuda num todo. Desde que elas leiam melhor e que estejam mais motivadas para ler, ajuda nas restantes disciplinas. Eu acho que é importante porque é um momento que é fora da sala de aula. E eles podem estar mais despertos e mais abertos, não com tanto receio de apontar o dedo dos colegas. Ontem chegaram professora, eu já vou. Eles entram, deixam a mochila na sala, professora, eu já vou. Está bem, vai. Vêm satisfeitos, vêm sempre com um sorriso na cara para a sala de aula. Também é uma forma dos alunos aprenderem a importância do voluntariado. É um dois em um, como se chama dizer. Eu acho que é um projeto que é uma mais-valia e é muito bem-vindo. Não tenho livros favoritos, eu direto todos os livros que eu leio com a Cláudia. Não há mais este livro. Vai, liga outra coisa. O do Nabo Gigante. O Nabo Gigante. Porque é uma história complexa e divertida e há uma sequência de números matemáticos. Só mais do lado do pai que é a matemática. E agora a minha pergunta. O Nabo Gigante. Tchau. Tchau.